Fala aí, galera! Tranquilo? Eu sou o Josiel, que grava cada vídeo num lugar diferente. Tudo bom com você? Eu fiquei sabendo por aí que o Josiel tá gravando cada vídeo num lugar diferente porque ele tá construindo um cenário da hora pra vocês, entendeu? Quem falou isso? Eu não sei. O quê? Fiquei sabendo por aí. Cara, não é novidade pra ninguém aqui que eu não sou muito chegado à escola. Na real, eu não sou nada chegado à escola. Eu não gosto daquilo. Mas se tem uma coisa na escola que consegue superar a ruindade de todas as outras, é a semana de prova. Eu lembro que antes de eu entrar no ensino médio, a minha escola da época era mó desorganização. Pra você ter uma ideia, nem semana de prova tinha. O negócio era tudo cagado. Como não tinha semana de prova, as provas eram em dias totalmente aleatórios. Tinha vez que eu chegava na escola e rolava isso aqui. Pô, você estudou pra prova de história, né? Sim, eu julguei bola a outro... Pera aí. Prova? Mas isso nunca me assustou porque mesmo quando eu sabia que tinha prova, eu não estudava. Então, né? Tamo cagando. Eu sou aquele tipo de aluno que o professor vira e fala Cara, se você não passa a levar a escola a sério, você não vai ter futuro nenhum. E aí eu respondo... É, eu já tô sabendo já. Aquele negócio do quadro ali é pra acompanhar ou nem precisa? Falando nessa parada de copiar as coisas do quadro, eu lembro que quando eu era mais pequeno, eu copiava as coisas do quadro trocando a cor da caneta, ou fazia os desenhos de matemática usando régua pra ficar bonito. Hoje em dia eu acho que eu consigo passar o ano inteiro com oito folhas de caderno de cada matéria. Já é o suficiente. Eu não copio nada. Pra você ter uma ideia do quanto eu piorei, isso aqui sou eu desenhando um quadrado. Ah, velho, não precisa ser melhor do que isso aqui. Eu lembro que antes, quando chegava o dia de prova, eu falava tipo Moleque, eu tô tão pesado que se o Einstein aparece na minha frente, que agora eu dou uma aula pra ele. Segura nóis. Só que hoje em dia as coisas mudaram. Quando vem o dia da prova, eu já tô mais... Moleque, tu já vai me chamando de Neymar porque hoje eu vim pra chutar tudo. O mesmo é quando eu vou pra aula confiando que eu vou pegar a prova e vou chutar tudo. Só que aí eu pego a prova, dou uma olhada e vejo que só tem questão aberta. Aí, meu amigo, aí bate aquela tristeza na alma, sabe? Só que eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Mesmo quando a questão é aberta, eu sempre dou um jeito de chutar, sabe? Eu escrevo qualquer coisa. Merda, a questão é aberta. Tá, vamos lá. O que causou a morte de Hitler? Já sei. Falta de vida. Eu quero ver o professor conseguir provar que eu tô errado. Agora, quando o assunto é colar em provas, aí eu já sou mestre. Eu já tô praticamente me formando na escola porque eu já tô no terceiro ano e nunca fui pego colando. Até porque eu tenho meus métodos, né? José, ó, que papel é esse aí na sua mão? Papel? Que papel? Não é mais pegar uma bactéria comendo papel sujo do que tomar um zero, não é verdade? Mano, sério mesmo, na arte de colar em provas, eu dou aula. Eu tô tipo num nível ninja, tá ligado? É engraçado porque às vezes os professores tentam separar todo mundo da sala pra evitar que a gente colhe. E até dá certo. Com os outros. Comigo não, eu sou foda. Tá todo mundo lá desesperado pensando como vai fazer a prova agora que não tem mais cola. E eu tô assim. Que merda é essa, meu filho? Você tá passando cola fazendo jutsu. Uma das coisas que mais me pedem de estudar é uma coisinha pequenininha chamada preguiça. É, sim, pouca coisa. Sério, cara, eu sou daquele tipo de gente que sempre fica deixando pra estudar na última hora. Mas tipo, na última hora, é no último minuto. Tipo, se alguém me lembrar hoje que daqui a duas semanas tem uma prova, eu vou esperar duas semanas pra me estudar pra essa prova. Isso é se eu estudar. Tem vezes que eu até tento estudar, só que aí eu pego meu computador, pego meu caderno, vou ver uma videoaula pra aprender a matéria e até começa bem. Mas não fica bem, não. Eu ligo o computador, vou lá, pesquiso a matéria e tento assistir a videoaula. Tá, velho, vamos lá aprender essa matéria de uma vez por todas. Não aguento mais. Guerra fria. Só que cinco minutos depois eu já tô viajando nos pensamentos. Vem que língua os estudos pensam. Eu tenho o costume de não estudar pra todas as provas. Eu normalmente escolho as que são mais importantes pra mim, as que eu tenho mais dificuldade. Tipo, artes. Quando tem prova de artes, eu só levo um lápis de colorir e já me sinto pronto pra fazer a prova. Prova de educação física é outra que eu me dou bem, porque a única coisa que eu sei fazer em prova é chutar. Então, né, então, olha, conexão. Agora, quando a nossa tem matemática, química, física, aí, meu amigão, eu só entrego pra Deus. Eu não sei por que ainda cismo de estudar essas matérias. Eu estudo, 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 pego a prova pra ver e tirei em meio. Meio, 0,5, meio. É só desgosto diferente, entendeu? Pior que é o momento de fazer as provas, é a hora de pegar o resultado. Quando é uma prova, por exemplo, de educação física, é suave. Você pega, dá uma olhada, e fica tranquilo, porque a sua nota foi boa. Agora, quando chega matemática, física, aí a coisa já é meio diferente. O outro que vai ser legal é quando você tira uma nota ruim e fica mó triste, só que aí você percebe que o seu amigo tirou uma nota pior ainda. Aí tá na hora de zoar o colega. Ah não, cara, eu não acredito que eu tirei 0,8 nessa prova. Na moral, eu sou muito burro, cara. É incrível como uma pessoa consegue ser tão burra, assim. E aí, você tirou uma, 0,5. E olha lá, mó burrão ele ali, mó burrão, tirou 0,5. 0,5. Eu falei pra você estudar, né? Agora você fica aí com essa nota ridícula, 0,5, otário pra caramba, né? Cara, sério, você é muito animal, eu não sei como alguém consegue ser tão burro igual você. Você sabe que se você não passar a levar a escola certo, você não vai ter futuro não, né? Tem que ser igual eu, ok, ó, só notão. Otário. Inclusive, eu queria saber uma coisa de vocês. Comentem aqui qual é a matéria que vocês têm mais dificuldade na escola. Comentem aí, vamos ver se o pessoal tem dificuldade em matemática, geografia, educação física. Se você gostou do vídeo, cara, não esquece de explodir o like aqui embaixo. A série explode o like, porque é muito importante. Então, clica no like aí. Eu não sei se vocês viram, mas eu saí numa revista, dando uma entrevista, falando aqui do canal. Olha só que rapaz bonito, olha. O Bahia se virou sucesso no YouTube. E se você não viu isso, é porque você não me segue lá no Instagram. Porque lá no Instagram, eu avisei dessa revista, mostrei foto e tal. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, arroba josão, para de perder tempo. Ah, você tá na Disney, né, meu querido? Que segue lá, porque é muito importante eu ter aquela comunicação com vocês lá. É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu, falou, fui. Ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei, ô. E nós somos, e nós somos, e nós somos. E nós somos seus amigos, os tec-ar-de-cãs. Juntos nós somos os tec-ar-de-cãs. Hoje é nosso lugar, nós estamos encantados, nós estamos de dançar. Temos um mundo inteiro no nosso quintal. Tchau, tchau. Tchau!